Eu acho que fica legal se eu botar aquele trecho do encontro com a imagem no começo, né? Como é que combina com a quilha? Fiz ranger as folhas de jornal abrindo-lhes as pálpebras piscantes. Nesses últimos 20 anos, nada de novo ar no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas por que razão haveríamos de ficar tristes? Ao momento que os meus olhos te encontraram, em surpresa, minha cabeça virou. Três segundos me mostraram meses. Um, dois, três. E nunca mais. São meses que eu vivo perto de pessoas que não vivem perto de mim. E vice-versa, né? Mas tudo bem. O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras. Há vemos de atravessá-las, rompê-las ao meio. Cortando-as como uma quilha corta as ondas. Vilas do Atlântico, 2017. Amanda e eu estamos na praia, depois da escola. Amanda boia e eu observo. Depois a gente divide um abará. Entre 2014 e 2018, nós moramos no mesmo bairro, dividindo praias, mas nós nunca cruzamos olhares. Ou talvez tenhamos. Em 2018 era a última chance da gente se conhecer em casa. Em 2018, ela foi embora. E eu também tava bem longe. 2018 foi um ano atípico na minha vida. Viajei duas vezes de avião. E nessa específica vez, graças a mamãe, fui a cidade romântica mais romantizada em que eu decidi romantizar também. Paris. Saí pra visitar sozinho, disserri. Mas por conta do medo de se perder por causa do celular descarregado e do cansaço de andar a pé, não visitei lugar algum. Dois meses depois, Notre Dame em chamas. A Catedral de Notre Dame de Paris. A Catedral de Nossa Senhora de Paris. É uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Construída no ano de 1163. Notre Dame me lembra a infância. A única forma que eu tive de visitar Notre Dame foi na Revolução Francesa, 1700 e alguma coisa. Eu era um assassino impiedoso de videogame. Apesar de virtual, é até bem feito e dava até pra matar os monarcas. Eu penso que seria massa um jogo desse que se passasse em Salvador. Podia ser um pescador que matava colonizadores. Maria Felipa de Oliveira foi uma mulher marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal da ilha de Itaparica, que teria participado da luta da independência da Bahia. Muito pouco se sabe, mas é dito que ela liderou um grupo de 200 pessoas, entre índios, mulheres negras, em batalhas contra portugueses, que atacaram a ilha de Itaparica. Várias embarcações lusitanas foram incendiadas por aquelas mulheres. Entre elas, a canhoneira de 10 de fevereiro, na Praia de Manguinhos, e abarca a Constituição, na Praia do Convento. Armadas de facões e galhos de cansanção, elas surravam os portugueses que ousavam desembarcar na ilha. Somente o grupo de Maria Felipa foi responsável por ter queimado 40 embarcações portuguesas. Não existem imagens de Maria Felipa. O legado de Maria Felipa vive no inconsciente coletivo dos baianos e dos brasileiros. Quanto é maravilhoso. Você não está vendo isso acontecendo? Deixa rolar. Não tem nada. Obrigado.